girar o nosso papo da fofoca, porque chega uma notícia que cai como uma bomba envolvendo aquele caso que nós trouxemos já aqui no Papo de TV, que é o caso Ana Hickman, a Justiça... Novela Ana Hickman já, né? Mais um capítulo da novela Ana Hickman. A Justiça então tomou uma decisão a respeito daquela acusação dos documentos falsos. Pra quem não lembra, Ana Hickman tinha acionado uma perícia pra contestar ali que algumas assinaturas de empréstimos que levavam o nome dela não tinham sido, não era assinatura dela, não levavam a assinatura oficial dela. A Ana Hickman então se tornou alvo de uma execução por uma dívida, né? Por parte da Vale Crédito, uma instituição financeira lá de Tatuí, interior de São Paulo, onde ela é acusada de dever R$ 1.761.709,03. Ela teve o débito suspenso ali pela Justiça de São Paulo após uma perícia policial confirmar que as assinaturas dos documentos não eram da Ana Hickman. A coluna do Gabriel Perlini da revista Contigo teve acesso a uma nota que foi enviada pela assessoria de imprensa da apresentadora que diz, abre aspas, o Tribunal de Justiça de São Paulo suspendeu o processo de cobrança da Vale Crédito contra a Ana Hickman no valor de um milhão de reais no início do mês. O Instituto de Criminalística de São Paulo concluiu nos autos do inquérito policial em trâmite do DEI, que é o Departamento Estadual de Investigações Criminais, que as assinaturas dos contratos e documentos não eram da Ana Hickman. Por conta disso, a juíza afirma, né? Grave risco de continuidade da execução e suspendeu a cobrança até o final da apuração desse processo. A Vale Crédito, gente, ela estava cobrando esse valor por meio de um empréstimo de um milhão e meio de reais que foi concedido em setembro de 2022. Essa empresa, então, solicitou o arresto de parte do patrimônio, ou seja, o levantamento de parte do patrimônio da Ana Hickman, incluindo aquela mansão que até virou meme por conta do tamanho da sala e o salário que ela recebe na Rede Record, tá? Esse valor aí recebido pela Record, incluindo também as publicidades, mas não teve êxito. A juíza Ana Laura Correia Rodrigues, né? Responsável aí pela análise desse processo, disse que não há indícios de insolvência dos executados, ou seja, que ela não teria um envolvimento nessa situação toda. Porém, o grande problema dessa história toda é que o acusado, né? Quem está sendo ali de forma meio que subentendida, acusado dessa falsificação é o senhor Alexandre Correia, o ex-marido da Ana Hickman, que agora parece que vai se candidatar também, né? Se não já o fez... Pré-candidato a vereador de São Paulo. Pré-candidato a vereador e a todo momento tenta, né? Usar a história do término, do relacionamento pra se promover e uso o filho, uso não sei o quê. Então, a gente vê que essa história tá ganhando mais um capítulo e é um capítulo muito importante e a gente tem também aqui que os advogados da instituição aí financeira, eles entraram com um recurso, eles justificam, tentam justificar, que haviam 17 processos judiciais contra a Ana Hickman e dizem... Tal situação, dívida crescente, baixa probabilidade de pagamento, emissão de notas frias em outros processos e inadimplência, né? Torna imprescindível que o processo de imediato, né? Pra que esses bens sejam executados, pra que haja ao menos uma garantia de que essa dívida será paga. Porém, o que isso significa? Vou tentar resumir aqui pra você de casa. Os advogados dessa empresa estão querendo, a todo custo, que a execução continue, ou seja, que haja ali um levantamento do valor daquela mansão da Ana Hickman lá em Itu, dos cachês dela na Record, de publicidades também, que haja um levantamento e que isso seja incluído como uma forma de abater esse empréstimo. Só que de um outro lado, tem uma comprovação ali do DEIC, onde essas assinaturas realmente não eram da Ana Hickman. Então, ela não pode ser responsabilizada por isso. Ela não pode ser punida por isso. Se houve uma fraude, a pessoa responsável por essa fraude precisa ser identificada e essa pessoa precisa responder na justiça, e não aquela que foi lesada. Olha que absurdo, a pessoa é lesada, tem assinatura falsificada, empréstimos são concedidos e ainda a pessoa lesada é obrigada a pagar esse empréstimo. Tá parecendo aquele golpe do cartão de crédito, que os caras agora tão usando até inteligência artificial, né, que coloca a cabeça da pessoa no corpo do outro, e ainda a pessoa é obrigada a ficar com uma dívida, quando vários casos assim já foram comprovados que a vítima era uma vítima e que não fez aqueles empréstimos, e mesmo assim as instituições continuam cobrando e ameaçando aquela vítima como se ela fosse responsável, e não como se a instituição não fosse responsável pela baixa segurança ou por permitir que algumas inteligências artificiais sejam usadas. Assim como o crime avança, né, as tecnologias de verificação dessas empresas também precisam avançar, não é? A gente fala tanto de inteligência artificial, é disso, é daquilo, a gente dorme e acorda no dia seguinte com tantas tecnologias novas, então eles precisam também ter esse respaldo jurídico, e não responsabilizar a pessoa que foi a vítima, né? Com certeza, Daniel, essa decisão judicial é meio que um calabouca, né, em quem continua usando esse caso pra tentar fazer espetacularização, pra ganhar mídia, pra tentar pleitear um cargo, né, de vereador, de político, dizendo que vai lutar contra a violência, contra os homens, que as mulheres estão praticando, então acho que é uma resposta justa que chega com um certo atraso, a gente sabe que tem muita burocracia na justiça brasileira, mas aí uma decisão acertada, né, pelo menos com base nos dados que a própria Ana Ríquima apresentou, afinal de contas, um lado acusa, não apresenta provas, o outro a gente viu, inclusive, que apresentou provas até de uma agressão, né, então ainda tem gente que prefere ouvir o culpado, dar palco, bater palma, né, ficar buscando formas de, eu acho que tentar explicar o inexplicável, né, e de tornar, acho que ainda mais complicada a vida de mulheres no Brasil que passam por tantas questões como essa que só está sendo noticiada porque a Ana Ríquima é uma mulher famosa e milionária. Quantas mulheres sofrem coisas piores na mão dos seus maridos que a gente nunca fica sabendo porque, obviamente, né, ainda impera aquela lei do marido e mulher, ninguém mete a colher. Tem que meter a colher sim, tem que denunciar sim, porque existe muita injustiça, existe muita gente que está passando sim a perna na mulher, no cônjuge que seja, e esse caso aí é uma prova disso, é mais uma prova disso, caso onde a gente percebe que a pessoa já tinha uma situação de vida estável, já tinha dinheiro na conta, mesmo assim, teve tudo que aconteceu, né, toda essa questão aí de falsificações e etc, mas a gente está acompanhando esse caso já vai, logo faz um ano que a gente está acompanhando isso, mas saiu agora mais uma situação onde a justiça dá uma vitória para a Ana Ríquima, né? A gente vai seguir acompanhando, lembrando que temos uma playlist aqui no nosso canal que você pode acompanhar desde o começo, desde o primeiro momento, do primeiro boletim que nós fizemos e melhoras, né, para a Ana Ríquima, eu sempre desejo isso no final, às vezes as pessoas nem entendem porquê, né, tanta coisa, tanto baque, né, tantos acontecimentos que vão acontecendo que melhoras é o que a gente pode dizer, né, que a gente pode desejar aqui, a gente segue acompanhando. Bora girar então? Você falou passar a perna? Eu lembrei desse caso, gente, programa ao vivo é a casa do capeta, do capiruto, né, me perdoem aí as pessoas.